Parará Vamos lá, é a última do dia Sai do torneio São Marcelino, Tchante Paiá Vamos lá Zero A zero Para Wolfsburg e Bayern Bayern Leverkusen Tinha um aqui, aqui é meio Não, mas ele que joga pela mão Tá errado Março, adiante Exato Mas a gente A gente Neste mercado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem... Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem Cabo lá, meus amigos Má Vem 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 Não, não, não. Vamos ver o que vai acontecer. Antialotti. Leomir. Vamos ver o que vai acontecer. Então assim, a gente também tem que fazer o outro ponto do lado, hein? Vamos lá. Vamos lá. De 0 a 0, Volpus Morgue, bairro de Munique. Opa, meu querido, beleza? Cara, aquela parada que eu te falei vai rolar dia 31 de agosto, no Montreya Clube. Beleza? Eu vou te passar tudo certinho, as informações. Eu já consegui uns contatos com os jogadores do Botafogo. Se algum deles ir na festa, pode deixar que eu também vou te avisando. Tranquilo, mas aí você está ligando com o tamanho do. Oi? Deixa eu mostrar aqui. A gente não tem tempo. A gente está sendo das coisas. Bota, você tem a volta. Fique na direita, galera. Fique na direita. Fique na direita. Para, para, para. Fique na direita. Fique na direita. De novo, de novo, Henrique. O Fernando Razuca está 0 a 0. Deixa eu te mostrar algumas, as mais importantes. Isso aqui é. Legal. Você estreia com a criança, era o criador. Hum, legal. Eu tenho uma festa que o Adilio participou. Isso aqui é no Vasco. Só o cristal, com essa camisa? Não, cara. Isso aqui é Mesquita. Ah, Mesquita. Quando eu comecei, futebol de campo, cara. Foi do salvo. Ah, entendi. Comecei no Vasco. Ah, você jogou no Vasco também? Vasco, em Milêncio. Comecei no salvo. Esse aqui, Vasco e Santos, Libertadores da América. Não vai entrar aí, tá? Maneiro. 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 Maneiro, cara. Gostei. Ô, Felipe. 25, Felipe. Ô, Felipe, valeu. O seu cresceu? Meu time. Não, não. Beleza. Mas como... O GUM. O GUM. Beleza, beleza. Aí já morreu o que ele pagou, Felipe. Obrigado. Legal, legal. Cara, vou te falar uma coisa. Eu fiz a festa do Vasco há duas semanas, cara. Se eu soubesse que tu jogou no Vasco... Bota fogo. Não, legal. Caio Martins. Na época quando o Caio jogava era o Caio Martins, né? Legal. Mas, cara, se eu soubesse que tu jogou no Vasco, teve a festa dos vascaínos. Há duas semanas atrás... Eu sei, eu sei. Mas, como você jogou no clube, né? A do Botafogo vai ser o Botafogo junto com o Fluminense. Eu falei com o Carlinhos. Carlinhos vai falar com o colega dele pra fazer a arte do cartaz. E depois eu vou te passar as fotos dos outros eventos que eu fiz. O Adírio foi no primeiro do Flamengo. Alguns do time verde-branco tiveram com o Adírio no evento. Desse time verde-branco. No evento que eu organizei... Foi Adírio, foi Júlio César... Otávio... Você é Mengão, o Mendo, Otávio. Olha o jogo lá, porra. Você é o Fluminense. Mas, Hernani, eu vou te passar tudo pelo seu saco. O vídeo, tudo dos eventos que eu fiz. Beleza? Obrigado, cara. Vamos lá. Olha o Mendoza. A Mendoza tá vendo o jogo. Grande Mendoza. Tava falando pro cara de camisa verde que você teve com o Zico. Que tirou foto com o Zico naquele dia. Aquela festão, festão do nosso Flamengo. Do country. Do country. Vira. Vira. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sim, sim, sim. Onde é, Camiano? Deixa eu ir lá. Boa, Mendoza. Excelente, Camiano. Segura! 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 Segura aqui no meio, Gano Ramos. Bala, Maduro! Vira, Gano! Vira, Gano! Vem, vem, vem Toca, toca Direita, direita, direita Toca, toca Toca, toca Vem 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 Baixo, baixo A mão, para trás Para trás, para trás Vem 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 Capitão Gancho está Volta de Capitão Gancho Volta do Capitão Gancho Capitão Gancho está ali Capitão Gancho está de camisa 6 Camisa 6 Felipe, obrigado mais uma vez pela moral, cara Valeu Eu já estou anotando no rodízio que você acertou O Otávio acertou Pode deixar que eu não estou esquecendo Valeu Tamo junto Felip Calma, 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 calma Atrás Vem Chega, chega Qual o Richa? Eu falei que o Giorgio está dando uma aula nele Você vê que o Giorgio hoje O Richa está com o ciúme do Giorgio Olha o Dater na turma dele Olha aí O Richa está reclamando ainda Eu falei que o Giorgio hoje Ah, o Giorgio é engraçado O Capitão Gancho Roberto Carlos O Giorgio Ei, Miskio Calma, calma Comi, Miskio Comi, Miskio Comi, Miskio Comi, chega o Dento Comi, chega o Dento De novo, de novo, de novo De novo Comi, comi, comi Comi, comi Comi, comi Comi, comi Comi, comi Comi, comi Olha aí Comi, 7, 1 Vamos, vamos Vamos, vamos Não posso parar agora Vamos lá Meu Deus do céu Bob Rossi A gente vai fazer o seguinte Vamos pro break que a coisa não está legal Tá 0x0 Ninguém tá fazendo o gol Vamos pro break Voltamos Comi